O Daniel saiu com o Wilson Foi comprar algumas coisas Agora ele chegou e ele não tinha visto ainda Ele não tinha visto nada ainda Que a gente fez aqui Vamos ver a reação dele agora Estamos arrumando ainda Estamos arrumando Você gostou? Você gostou, meu filho? Hein? Uou! Olha o balão Balão? Você ganhou esse dinossauro? Deixa eu ver Que lindo Muito lindo Você gostou? Eu decorei esse Daniel Hein? Você quer um? Eu vou encher para você um Então a gente ainda está fazendo aqui Já fiz os cupcakes Tem os copinhos Mami Mami, eu vou encher isso aqui Olha E agora eu estou enrolando os brigadeiros Depois eu enroço o melhor Dá-se uma aqui na câmera Mami Foi bem simples Olha a decoração aqui Do aniversário do Daniel Mas ele ficou muito feliz Quando ele chegou em casa Viu? Agora eu já Comprei O bolo Depois o bolo vai aqui E... Uh-oh Eu não estou enrolando o meu Olha o seu Daniel Olha o seu Daniel Olha o que que você É O meu 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 Um beijo, beijo, beijo Danny Mostra pra nós como Fazer isso que é rio Is it your birthday today? Meu casaló, vai que bonitinho Um beijo, um beijo Um beijo por cima Um beijo, um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.